Coletar faz parte da nossa ancestralidade humana e se repete no desenvolvimento do brincar da criança na natureza. Enquanto coletam, as crianças nos mostram que tipo de floresta estão vendo e vivendo naquele momento. Enquanto coletamos, nosso corpo de adulto, que sempre observa o mundo da mesma altura, se curva e se aproxima do chão. Reverencia a natureza. Olhar para essas coletas é observar nossa história, é olhar para porções do mundo, para percepções singulares de cada ser humano, para aquilo que nos interessa e nos encanta.